Olá, estamos de volta para falar sobre microempreendedorismo. O país alcançou 5 milhões de pessoas que se formalizaram como microempreendedores individuais. Daqui a pouco uma cerimônia será realizada no Palácio do Planalto para comemorar estes números. Sair da informalidade e se tornar um empresário de sucesso. Esse é o sonho de milhões de brasileiros. Na reportagem de Priscila Machado, você vai conhecer a história de um pequeno empreendedor que trouxe para Brasília um pouquinho da culinária baiana. O Yuri veio para Brasília com a ideia de montar um negócio, a venda de acarajés congelados. No próprio apartamento em que mora, ele armazena os produtos, que são feitos na capital baiana e enviados à Brasília. Hoje, as vendas, feitas por telefone, já chegam a quase 2.500 unidades ao mês. Quem compra, recebe em casa o kit com 30 mini acarajés, camarão e vatapá. Depois de cerca de 10 minutos no forno, está pronto o aperitivo. E Yuri conta que ter se formalizado como empreendedor individual foi o passo inicial para o sucesso do negócio. Me ajudou até pelos próprios custos, porque eu fui lá tomar os custos e sobre visão mesmo do mercado, como agir, como fazer, vender, armazenar, estrutura de logística também. Porque eu sou de Salvador, por incrível que pareça, eu não conheço, eu não sabia muito de Brasília. Então, assim, me ajudou em algumas, eu tive muitas dicas legais. E, assim, no começo foi muito importante. É o caminho da formalização para ter cidadania, porque ele passa a ter acesso aos benefícios sociais, da aposentadoria, do auxílio-doença e os outros benefícios que dão à Previdência. E, ao mesmo tempo, ele pode emitir uma nota fiscal, ele pode ser formal naquele serviço, naquela atividade, no artesanato em que ele está. Então, ele passa a existir. E, como você viu na reportagem, o Microempreendedor Individual, MEI, é um programa de formalização e inclusão econômica e social que atende a pequenos empreendedores de forma descomplicada e com redução da carga tributária. Vamos voltar a conversar com a Luana Karen, que está lá no Palácio do Planalto. Daqui a pouco, a cerimônia em comemoração aos cinco anos do microempreendedorismo individual começa lá no Palácio. Luana. Daniela, olha só. Quando o MEI começou a funcionar, em julho de 2009, 1.256 pessoas procuraram a formalização. Em 2012, com o aumento do faturamento máximo anual de R$ 36 mil para os R$ 60 mil, que é hoje, o modelo tomou corpo e aí chegou aos 5 milhões de microempreendedores, microempreendedores que é comemorado hoje, número que é celebrado hoje. Outra mudança que alavancou o MEI foi a mudança, a redução de 11% para 11% dos encargos previdenciários a serem pagos para participar do programa. Ao meu lado, a gente está aqui com o senador José Pimentel, do PT do Ceará, líder do governo no Congresso. O senador que participou ali como um dos autores do projeto do microempreendedor individual e lá se vão seis anos que ele está em vigor, né, senador? Eu tive a felicidade de ser ministro da Previdência no segundo governo Lula e uma das tarefas era exatamente ampliar a cobertura previdenciária. E nós tínhamos na época centenas de milhares de trabalhadores, de pequenos empreendedores na ilegalidade, na informalidade. E montamos o processo do Simples em 2008, aprovamos a lei complementar 128 e esse público, a partir dali, pôde se formalizar, entrando em vigor em julho de 2009. Eles passaram a ser legal, tem o seu CNPJ, ao comprar recebe a nota fiscal, ao vender pode também emitir a sua nota fiscal e tem zero de imposto para o governo federal. A sua única contribuição é para a Previdência, que hoje equivale a 5% do salário mínimo para que ele possa ter todos os seus benefícios previdenciários. É bom registrar também que hoje o Brasil tem o maior sistema de formalização do mundo com o empreendedor individual. E esse sistema estamos ultrapassando aos 5 milhões, que é a razão de ser desse evento, que é exatamente entregar o certificado para 5 milhões. Ao lado disso, a micro e a pequena empresa também cresceu, vem de 2006 esse processo, chegando hoje a mais de 9 milhões e 800 mil micro e pequenas empresas formais, que é a base da nossa economia. Esse é um programa que só tem vencedores, né, senador? Porque é o microempreendedor, é o governo, é o comércio, é a indústria, todo mundo ganha com isso. Isso é a chamada política do ganha-ganha. Ganha as famílias, os trabalhadores, porque passa a ter a formalização do seu negócio, o local certo para atender a sua clientela, a chamada fidelidade, o acesso ao crédito. Que antes ele ficava na mão do cartão de crédito, todo agiota, pagando juros muito altos. Agora eles têm a sua conta bancária, tem o crédito do sistema financeiro com a taxa de juros muito mais razoável. E acima de tudo, ele sabe que pode crescer, melhorando a qualidade de vida da sua família e contribuindo com a economia nacional. A expectativa de que mais pessoas participem do programa aí, em 10 anos a gente tenha 10 milhões de microempreendedores, é isso mesmo? Nesse 2015, nós estamos formalizando a média de 6.500 empreendedores individuais por dia útil. Portanto, é uma demanda crescente e nós queremos chegar em 2018 com algo em torno de 8 a 9 milhões de empreendedores individuais e esse programa deve continuar. Ok, senador José Pimentel, muito obrigada pela sua participação. Nós continuamos acompanhando aqui a cerimônia de celebração dos 5 milhões de microempreendedores individuais formalizados. Já chegaram ministros, senadores, deputados, microempreendedores também estão presentes, representantes da sociedade civil, do SEBRAE, todos aqui para comemorar aqui essa marca, esse número histórico de 5 milhões de microempreendedores formalizados. Voltamos com você, Daniele. Obrigada, Luana, pelas informações. A Luana continua lá no Palácio do Plano Alto e vai trazendo para a gente mais informações sobre a cerimônia e também mais exemplos de microempreendedores individuais. E a dona Francisca dos Santos, artesã, é mais uma brasileira que decidiu se cadastrar como microempreendedora individual e está cada vez mais satisfeita. Assim, ela garantiu todos os direitos trabalhistas, inclusive a aposentadoria. Diante dos benefícios conquistados, dona Maria faz questão de estar em dia com as contribuições. A dona Francisca é uma artesã de 46 anos que ajuda no sustento da família de seis pessoas. Dona Francisca se formalizou há três anos como microempreendedora individual e faz pagamentos mensais para garantir a cobertura da Previdência Social. Eu pude sair do meu trabalho, cuidar dos meus cílios, cuidar da casa e ainda ter essa renda extra. E, de quebra, pagar meu INSS para garantir minha aposentadoria, que é o que todas nós, mulheres, desejamos. Cuidar da casa, cuidar do cílio, mas também ter essa segurança, porque envelhecer é fato, nós vamos. Mas para garantir que tenham acesso a benefícios como aposentadoria e auxílio-doença, os micro e pequenos empreendedores individuais, como a dona Francisca, precisam estar em dia com as contribuições. Quem se torna microempreendedor tem registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. O microempreendedor também é enquadrado no Simples Nacional e fica isento de tributos federais. Só artesã não tem essa garantia. E vir essa chance de se tornar empreendedor individual dentro da sua realidade, dentro do seu pequeno negócio, dentro da sua casa, isso é muito bom para quem realmente paga o seu carnê em dia, porque senão vai estar criando uma dívida com o governo federal. Então, que todo mundo tenha essa consciência de se tornar empreendedor individual, mas de pagar seu carnê em dia, porque vai estar garantido o seu futuro. E o Araújo Borges é microempreendedor no Ceará. De acordo com ele, o empresário que se formaliza no MEI garante apoio do SEBRAE e dos bancos. Além disso, a abertura de empresas ficou mais fácil e rápida. Nós temos o apoio do SEBRAE, temos o apoio das instituições financeiras, bancos, e temos o apoio também do Estado e do município. E com isso, reduziu bastante os nossos impostos. A gente pagava muitos impostos, agora a gente paga menos. A facilidade de comercializar ficou bem melhor. É uma coisa que ninguém tinha esse direito e hoje qualquer pessoa pode ser empresária. Antigamente, se você abriu a empresa, demoraria duas, três semanas, um mês até. Hoje, em cinco minutos, você se formaliza, você pode alterar seus dados da empresa, pode dar baixa também a hora que quiser. É rápido que você faz isso. A seguir, você acompanha ao vivo a cerimônia que marca os 5 milhões de microempreendedores no país. A gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco.